Oi, gente! Aqui neste vídeo eu vou passar pra vocês um conteúdo sobre máscaras de tecido. Então, eu vou tá passando aqui pra vocês um conteúdo sobre essas máscaras de tecido que eu fiz aqui. E também, eu vou já falar pra vocês que essas máscaras eu fiz a partir desta máscara aqui, ó, que é uma máscara descartável que eu tinha aqui em casa. E a partir desta máscara descartável, eu criei essa máscara aqui, que eu vou tá passando o passo a passo aqui neste vídeo pra vocês. Então, aqui neste vídeo eu vou tá passando o passo a passo de como eu fiz essa máscara e vou tá dando algumas dicas pra vocês. Então, assista esse vídeo até o final pra vocês verem as dicas que eu trago neste vídeo. Além do passo a passo, ainda trago umas dicas de como você vai usar essa máscara, pra quem essa máscara serve e também uma dica pra você ganhar dinheiro com máscara. Então, assista esse vídeo até o final pra você ter o conteúdo completo e ter uma renda extra com máscara ou fazer você mesmo a sua máscara. E esta máscara, pessoal, você pode fazer ela na costura à mão. O passo a passo que eu vou passar aqui, você vai fazer essa máscara na costura à mão. Mas também, você pode seguir o passo a passo que eu vou passar aqui e fazer na costura à máquina. É só seguir o passo a passo que eu estou passando aqui na costura à mão na máquina. Então, dá pra você costurar perfeitamente na máquina o mesmo passo a passo que eu estou passando na costura à mão aqui. E se você não gosta de costura e quer fazer essa máscara, você também pode fazer ela sem costura. Você pode fazer com a cola de tecido. Então, você faz a máscara de tecido com a cola de tecido no mesmo passo a passo que eu estou passando aqui neste vídeo. Mas se você quer fazer a sua máscara descartável no papel guardanapo, aí você entra no link que eu vou estar deixando na descrição deste vídeo pra você entrar e fazer a sua máscara descartável com o guardanapo de papel. Então, você escolhe a maneira que você quer fazer a sua máscara e serve essas máscaras. Bom, essas máscaras, elas servem pra quem é artesão. Eu mesma já usei muito essas máscaras. Essa máscara descartável que eu mostrei aqui pra vocês, eu tenho ela aqui porque eu uso muito máscara descartável. Porque às vezes eu vou usar uma cola muito forte, aí eu tenho que usar a máscara pra me proteger porque as colas, elas são muito... algumas são fortes, preciso usar a máscara. E também, às vezes, quando eu vou usar pintura no artesanato, tem algumas tintas também que são fortes e preciso usar a máscara pra trabalhar. Principalmente quando eu vou trabalhar com a tinta spray. A tinta spray, a gente precisa usar a máscara pra estar usando ela. E também, pessoal, quando eu vou fazer um tricô na lã, eu tenho alergia à lã. E aí, eu preciso usar a máscara pra fazer o tricô. Porque eu tenho alergia, né? Então, aí eu preciso usar. Então, essas máscaras servem para os artesões, servem pra pessoas que trabalham com poeira, servem pras pessoas que trabalham com estética. E também, pra pessoa que tem imunidade baixa. E agora, a gente tá usando pra se proteger contra o coronavírus. Então, a gente tá usando agora aí pra se proteger, mas essa máscara, ela tem muita utilidade. E também, pessoal, o Ministério da Saúde liberou aí pra tá usando essa máscara de tecido. E aí, a gente tá aí usando essa máscara de tecido pra se proteger. E como você vai fazer e usar essa máscara? Bom, eu fiz umas anotações aqui. Eu vou colocar o óculos pra mim não esquecer de falar nada pra vocês. Eu peguei isso lá no site do Ministério da Saúde e vou tá passando aqui pra vocês. Depois, também, no final do vídeo, eu vou deixar o link aí aonde eu entrei e vi isso aqui. E vou passar pra vocês entrar e ver também. Bom, lá no site do Ministério da Saúde está lá que as máscaras de tecido tem que ser individual. Elas têm que usar por duas horas. Então, a cada duas horas, você tem que trocar a sua máscara. E também, elas têm que ter duas camadas. Ela tem que ser dupla face. Se o tecido é muito fino, tem que ser dupla face, tá? E também, você pode tá usando o elástico, como eu fiz essa aqui. Ou você pode tá usando tiras de tecido ou fita de cetim. Eu coloquei aqui fitas de cetim, tá? E também, pessoal, você tem que usar quando sair de casa. E aí, você leva uma de reserva. Você tem que levar uma de reserva pra você fazer a troca. Porque a cada duas horas, você tem que trocar a sua máscara. E você tem que levar uma sacolinha pra guardar a máscara suja pra você lavar depois. E na hora de lavar, você tem que lavar com água e sabão. E deixar de molho pelo menos 10 minutos na água sanitária. Então, essa é a forma de você tá utilizando a sua máscara. E como você vai ganhar dinheiro com essas máscaras? Bom, você pode tá fazendo máscaras pra você vender. Você pode fazer máscara, como eu fiz essas aqui, ó, no TNT. Você pode comprar 35 centímetros de TNT. Dá pra você fazer 5 máscaras. Então, você compra o TNT e você faz as máscaras pra você tá vendendo e ganhando uma grana extra aí vendendo máscaras. E essas máscaras são rapidinhos pra fazer, tá? E também, você pode fazer no tecido de algodão. Aí, você pode tá comprando o tecido de algodão também. E depois, também, lá no meu blog, eu vou tá colocando os tipos de tecido que é usado pra fazer a máscara de tecido. Vou colocar lá no blog as medidas. Então, vocês vão entrar aí no link que eu vou deixar abaixo desse vídeo. O link do meu blog, que eu vou tá deixando lá no blog disponível. As medidas e os tipos de tecidos pra você fazer a sua máscara, pra você usar ou pra você vender. Então, faça você mesma a sua máscara ou faça pra você vender. E aqui, eu vou tá passando o passo a passo de como você vai fazer esta máscara. Mas, antes de ir pro passo a passo, pessoal, eu quero mostrar pra vocês essa máscara que eu fiz aqui de amarrar. Como eu tenho o cabelo grande, eu vou jogar o cabelo aqui pra trás. Essa máscara de amarrar, ela é muito simples de usar. Bom, a de elástico, você vai colocar aqui, ó. E vai colocar o elástico aqui atrás da orelha. Muito simples de usar. Então, você vai colocar aqui. Se você usar óculos, ela tem que ficar por baixo do óculos. Então, tem que ficar assim, por baixo do óculos, tá? Então, ela tem que cobrir tudo aqui, ó. Daí, cobre aqui e aqui. E o elástico, se o elástico ficar largo, você faz isso aqui, ó. Você dobra ele aqui, ó. Se ficar largo, você dobra. Faz essa dobra aqui. E aí, você coloca na orelha dobrada aqui, ó. Deixa eu dobrar aqui de novo. É que essa daqui, ela ficou certa. Mas aí, você dobra aqui, ó. E dobra esse outro lado aqui. E aí, você coloca o elástico dobrado aqui, ó. Você dobra o elástico pra colocar a máscara aqui. Aí, você vai colocar na orelha. Mas aí, dobrando o elástico aqui, ó. Aí, você dobra aqui pra colocar. Se ficar largo, né? Se não, se ficar certinho, não precisa. Aí, você dobrou aqui, ó. Coloca aqui, dobrado assim. Aí, vem aqui do outro lado. E dobra aqui, ó. Aí, ficou um pouquinho apertado aqui pra mim. Mas aí, você pode tá usando dessa forma aqui. E a de amarrar, você pode tá colocando aqui, ó. Você coloca aqui, amarra essa fita pra cá. Aqui atrás. Você amarra aqui atrás, aqui, ó. Amarra aqui. E essa outra parte aqui, você vai amarrar embaixo no pescoço. Aí, você tem que tirar o cabelo. Isso aqui é bom pra quem tem um cabelo curtinho, né, gente? Aí, você vai tirar o cabelo e amarrar aqui atrás, ó. Aí, você amarra lá atrás. Amarrou. Aqui, eu tô fazendo pra mostrar pra vocês, tá, pessoal? Aí, ela ficou certinha aqui, ó. Joga o cabelo de volta. E também, você pode prender o cabelo, no caso, né? Daí, ela ficou certinha aqui, ó. Aí, que eu não amarrei muito bem lá atrás, só pra mostrar pra vocês. Então, essa é a forma de usar ela amarrada. Então, pra amarrar. Mas, daí, você pode tá escolhendo também a opção de tá colocando o elástico, tá, pessoal? Então, essas são as formas que você tem de tá usando essas máscaras e se proteger aí nesses dias difíceis aí que a gente está tendo aí. Então, agora, vamos pro passo a passo. E o material que nós vamos usar aqui é linha pra costura, tesoura, fita métrica ou régua. Daí, a régua pode ser uma régua transparente ou régua de madeira, ou pode ser também uma fita métrica. E você vai usar ou fita de cetim, ou você pode também tá usando tiras de tecido também, que nós vamos usar pra amarrar a máscara. E você pode tá usando elástico de diversas espessuras. Pode ser este roliço, só que esse aqui, ele é mais difícil pra costurar a mão. Ele fica mais fácil pra costurar a máquina. E você pode usar essa espessura aqui, ou essa outra espessura mais fina. Só que, quanto mais fino for o elástico, melhor pra tá usando na máscara, tá? E você vai precisar de alfinete de costura e também agulha e linha. As agulhas, eu tenho aqui várias espessuras de agulha, mas eu prefiro a agulha mais fina, tá? Então, daí, você pode tá usando a agulha mais fina pra tá costurando. E aqui, eu já coloquei a linha na agulha. E também, você vai precisar... É, também você vai precisar do tecido. O tecido tem que ser duplo, tá? Se você for usar o jeans, que eu fiz uma no jeans, no jeans não precisa ser duplo. Mas o jeans, eu achei muito grosseiro. Então, eu acho melhor um tecido mais fino e duplo. Então, você vai ter que usar um tecido duplo. Agora, eu vou passar aqui as medidas do tecido e as medidas do elástico. As medidas pra adulto, você pode usar de 36 cm a 26 cm. E o elástico, você vai tá usando de 20 a 21 cm. Pra criança, você vai usar 19 cm a 16 cm. E o elástico, 18 cm. Esse aqui, eu vou usar esse pedaço de tecido aqui. Esse aqui, ele vai... é um pouquinho maior e um pouquinho menor... É um pouquinho maior que o de criança e um pouquinho maior que o de adulto. Ele tem aqui, ó... Deixa eu ver aqui, 20... Acho que ele vai ter... Não, é... Aqui ele tem 20 por... 20 por 19. Ele tem esse aqui, ó... 20... Não, 20 por 18. Ele tem 20 por 18. Mas aí, eu vou aproveitar esse pedacinho de tecido que eu tenho aqui. Mas a medida certa é as medidas que eu acabei de passar. E também, o tecido pode ser qualquer tecido. Pode ser uma roupa velha também, que dá pra fazer. Depois, é só higienizar e ter os cuidados necessários com a máscara. Mas pode ser qualquer tecido que você tiver em casa. Pra começar aqui, eu vou pegar o lado maior e vou começar a costurar. A costura, eu vou acertar aqui e vou começar a costura normal. Lembrando que eu estou costurando a mão, mas pode costurar a máquina também. Vou deixar um espacinho aqui, vou dar um nozinho aqui. Que eu estou trabalhando com dois fios. Mas você pode dar um nozinho na linha também. Depois que eu fiz o nozinho, eu vou começar a trabalhar o ponto atrás. Fazendo a costura normal de pontinho atrás aqui. Vai lá na frente e volta atrás. Aí, no canal, já tem um vídeo que eu mostro esse ponto atrás, costurando em fralda. Então, essa é a costura do ponto atrás, que é a costurinha normal que você vai costurar. E atrás, ela vai ficar assim, ó. E ela fica como uma costura à máquina mesmo. Fica parecendo costurada à máquina. E lembrando que você pode costurar a máquina também. Agora, pessoal, cheguei aqui, ó, no final. Aí, eu vou arrematar aqui a linha, ó. Faço aqui um arremate. Opa, embolou aqui a linha. Quando embola aqui a linha... Aí, você faz um arremate mais profundo aqui. Deixa eu arrematar melhor essa linha aqui, porque daí ela vai ficar pra dentro também. Não tem problema, porque vai ficar pra dentro. Então, daí, eu arrematei a linha aqui. Vou cortar com a tesoura aqui. Vou cortar a linha. E vou fazer aqui o outro lado. A mesma coisa que eu fiz desse lado, eu vou fazer do outro lado agora. Agora, aqui, pessoal, eu já costurei aqui dos dois lados. Fiz a costura aqui dos dois lados. Agora, eu vou virar ele aqui. Se você fizer num tecido de algodão e quiser passar pra vincar, deixar bem marcadinho aqui, você pode. Aqui, eu tô fazendo no TNT, então, eu não vou passar o ferro. Aí, eu vou só colocar ele aqui e acertar essa costura aqui, ó, que eu fiz. E vou fazer a barrinha do outro lado aqui, ó. Eu vou dobrar aqui pra dentro. E aqui do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Aí, você faz um vinco aqui e dobra essa parte aqui pra dentro aqui. Pode dobrar bem pouquinho, tá? Não precisa dobrar muito. Aqui, eu vou dobrar bem pouquinho, porque esse tecido aqui que eu estou usando, como eu falei pra vocês, é uma medida menor da que eu tinha que usar. Então, daí, eu vou dobrar bem pouquinho aqui. Mas, se você usar a medida lá que eu falo na frente aí, como que eu, a medida que eu falo, que é de 35 ou 36 cm, você pode colocar um pouquinho mais pra dentro, tá? Aqui, eu vou colocar só isso aqui. Aí, eu vou colocar os alfinetes pra tá segurando aqui. Aqui, eu coloco bem no meio aqui, que daí, eu vou usar os alfinetes como também, é, regra pra mim fazer a costura, tá? Daí, eu vou seguir os alfinetes pra tá costurando. E daí, eu vou fazer isso aqui dos dois lados. Eu vou alfinetar os dois lados aqui do tecido. Agora, aqui, pessoal, já alfinetei os dois lados. Agora, eu vou fazer a costura. Já coloquei a minha agulha aqui com a linha. Essa máscara aqui, pessoal, ó, eu costurei o ponto atrás, aqui, nesse lado. E aqui, eu fiz a costura igual eu fiz essa aqui, ó. Então, eu costurei assim, ó, essa costura aqui por dentro, e depois, essa aqui por fora. Essa outra aqui, eu já fiz diferente. Eu fiz o ponto atrás e em volta dela toda. Essa daqui, eu tô fazendo diferente. Então, eu tô fazendo esse ponto aqui, ó, pra ficar por cima. Então, agora, aqui, eu vou costurar. Aqui, eu vou costurar uma costura, tipo, como se eu tivesse fazendo chuleado, ó. Aí, eu já fiz aqui do outro lado a costura. Agora, eu vou fazer desse outro lado. Daí, eu deixo os alfinetes aqui e vou seguindo os alfinetes aqui. Aí, aqui, que eu já tô costurando, eu posso tá tirando o alfinete. Aí, eu vou fazer só isso aqui, ó, até fechar os dois lados. Essa costurinha aqui é uma costurinha bem simples e rápido de fazer, ó. Aí, você vai só passando a agulha de um lado pro outro e costurando. Lembrando que, se você quiser, você pode fazer o ponto atrás. Aí, o ponto atrás, você pega um pouquinho aqui na frente, ó, e vai fazendo. Aí, do mesmo jeito que eu mostrei anteriormente. Daí, você pode tá fazendo o ponto atrás aqui. Aqui, eu vou fazer esse ponto, que é um ponto bem rapidinho, simples de fazer. Então, eu vou fazer esse ponto aqui, que é mais rápido. Mas aí, você pode tá fazendo um outro ponto. Lembrando que quem quer costurar a máquina, pode tá fazendo essa costura à máquina também. Agora, cheguei aqui no finalzinho aqui, ó. Eu faço o arremate da linha e vou colocar a linha lá pra dentro e saio aqui na frente, ó. Pra cortar e deixar o arremate pra dentro do tecido. Pra deixar lá dentro, ó. Agora, aqui, com os quatro lados, pronto, costurado. Então, eu tirei as medidas dessa máscara aqui, ó. Agora, pra fazer as dobrinhas, eu vou pegar aqui a minha régua. Vou colocar aqui, ó, três centímetros. E vou colocar um alfinete aqui, ó. Coloco o alfinete aqui no três. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Aí, eu faço isso dos quatro lados. Eu vou colocar um alfinete no três aqui, ó. Deixando três centímetros aqui. E no lado aqui de baixo, eu vou fazer a mesma coisa. Agora, já coloquei aqui os alfinetes. Já separei aqui, aonde eu vou fazer essas dobrinhas aqui, ó. Então, agora, nós vamos fazer essas dobrinhas. Essas dobrinhas não precisam ser muito grandes. Mas, como eu deixei esse espaço aqui, então, eu posso fazer uma dobrinha maior. Então, aí, eu vou pegar, dobrar aqui, ó, onde tá o alfinete aqui. Vou fazer uma dobra aqui, onde eu coloquei o alfinete aqui, ó. Então, daí, eu dobrei aqui. Agora, eu tiro esse alfinete e coloco segurando aqui, ó. Do outro lado, eu faço a mesma coisa. Eu acerto aqui, deixo bem certinho, tiro o alfinete e coloco aqui. Agora, eu vou aqui em cima e faço a mesma coisa. Eu vou pegar, dobrar aqui, ó, e colocar lá em cima e vou prender com o alfinete aqui, ó. Aí, depois de preso aqui, ó, eu já sei quanto que vai ficar pra dobrar aqui no meio. Aí, ele ficou assim. Aí, você vem aqui e faz a medida, tá certo? Mediu aqui três, aqui deu três e três centímetros. Então, tá certinho os três centímetros. Agora, eu vou dobrar o meio. Aqui no meio, você faz uma dobra. Pode ser uma dobra menorzinha. Aí, você acerta e coloca o alfinete também aqui no meio, ó. Aí, vem do outro lado, acerta a dobra aqui e coloca o alfinete. Agora, eu estou com as minhas três dobras feitas aqui. Se você for fazer a máquina, você vem com a máquina e costura aqui. Como nós vamos fazer a mão, eu vou pegar a agulha e vou tá costurando essas dobras agora. Então, eu pego a minha agulha aqui, ó, e vou vir aqui na primeira dobra aqui, ó. Venho com a agulha nessa primeira dobra, acerta aqui e vou vir com a agulha aqui. Vou fazer um arremate aqui, ó. Faz um arremate e vou costurar a costura que eu vinha já costurando a costura normal. Então, eu vou costurar essa costurinha aqui. Esse fiozinho que ficou aqui, depois é só cortar ele. Aí, eu vou costurando e tirando os alfinetes. Agora que eu chego aqui na outra dobra, eu acerta a dobra certinho, tiro o alfinete, né? Aí, tiro o alfinete e vou acertar aqui e pega a outra dobra e vai costurando. Aí, vai até lá na outra. Na outra, eu tiro o alfinete, pego a dobra seguinte e costuro também. Costurei aqui a dobra. Aí, eu posso tá arrematando aqui o fio aqui, ó. Aí, aqui é só arrematar. Pra arrematar aqui, no comecinho ali também poderia ter feito isso. Arremata e coloca a linha por dentro, ó. Pro fio ficar lá dentro e não aparecer aqui na máscara. Aí, cortou. Agora, eu faço a mesma coisa lá do outro lado. Aí, o outro lado, eu vou tá fazendo a mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer do outro lado. Agora, eu costurei as pregas aqui dos lados. Então, eu posso deixar ela assim, do jeito que tá aqui. Ou eu posso fazer igual eu fiz nessa aqui, ó. Nessa aqui, eu costurei um pouquinho pra dentro aqui, ó. Que daí, você costura um pouquinho assim pra dentro, ó. Aí, ela fica assim. Fica um pouquinho pra dentro só. E essa aqui, eu vou deixar do jeito que tá aqui, sem costurar pra cá, tá? Porque daí, essa outra aqui, eu também fiz assim, ó. Deixei ela sem costurar aqui, ó. Aí, ela fica sem tá costurando esse ladinho aqui. Só aqui na beirada. Pra costurar o ladinho aqui, do jeito que eu fiz essa aqui. Se você quiser, você pode tá pegando a agulha, ó. E só por agulha aqui, ó. Eu vou fazer essa daqui, só pra mostrar pra vocês como que eu fiz. Você pega um pedacinho só. Aqui, eu vou pegar um pedacinho aqui por dentro. Pro fio ficar escondido lá dentro. E não aparecer na máscara, ó. Aí, eu escondo o fio lá. Agora, eu viro aqui. E vou começar aqui, ó. Eu vou costurar a costura aqui. A costura normal que você costura, tá? Ó. Aí, você vai fazer aqui normalzinho a costura. Aqui atrás, ó. Fica igual a frente. Então, você escolhe o lado que ficar mais bonito pra você tá fazendo. Porque os dois lados ficam iguais. Aí, agora, eu venho aqui, costuro aqui, ó. Aí, vou passar lá pra trás. Aqui, ó. Aí, eu passo aqui pra trás. Faço um arremate. Fiz um arremate aqui. Agora, eu vou costurar essa parte aqui, ó. Porque daí, você... Se você for costurar aqui, você tem que costurar todas. Aí, eu pego a agulha aqui, ó. Vou passar aqui por dentro. E sair aqui, ó. Bem nessa daqui, ó. Daí, eu venho e saio com a agulha aqui. E vou costurar essa outra dobrinha aqui, ó. Porque daí, se você costura uma, você tem que costurar todas. E daí, todas tem que ficar costuradas do mesmo tamanho. Então, daí, ó. Do jeito que eu fiz ali, ó. Fiz um pedacinho assim, ó. Então, daí, agora, eu arremato aqui. Faço um arremate. Ó, arrematei. Agora, eu vou com a agulha aqui pra fazer essa outra aqui, ó. Como ela já tá aqui, eu posso vir com a agulha aqui, ó. E já pegar ela aqui, ó. Então, eu venho aqui, pego ela aqui, ó. E já começo a costurar ela aqui. Então, é só isso aqui que eu vou fazer. Vou costurar todas as dobrinhas, só um pedacinho aqui, ó. Pra ficar igual aquela outra que eu mostrei pra vocês. Ou, você pode tá deixando sem costurar, que ela fica daí assim, ó. Agora, pessoal, vamos colocar o elástico, né? Que daí, o elástico, eu vou colocar aqui, ó. 20 cm de elástico, tá? E eu vou usar o elástico aqui. Esse elástico é mais fino do que eu coloquei nessa daqui. Mas aí, aqui, eu vou usar o elástico mais fino. Aí, você escolhe o lado que ficou mais bonitinho, porque os lados vai ficar tudo igual. Você escolhe o lado que fica mais bonitinho. Eu vou colocar o elástico desse lado. O elástico, você vai costurar normal aqui, ó. Então, eu coloco o elástico aqui, ó. Venho com a minha agulha. E vou costurar aqui em volta do elástico. E aí, eu vou colocar um pedaço de elástico de 20 cm de cada lado aqui da máscara, tá? Então, daí, eu vou costurar esse lado aqui, ó. Do elástico. Vou costurar em volta do elástico aqui. Agora, aqui, já cheguei aqui, ao final da costura. Vou arrematar o fio. Coloco lá pra dentro. E corto. Agora, eu vou pegar o elástico, vou colocar aqui do outro lado. E eu sempre deixo só um pouquinho aqui, ó. Dos lados aqui. Aí, eu coloco aqui. E a mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui agora. E aí, está pronto esse lado. Agora, o outro lado aqui, ó. Eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. E está pronta aqui a máscara, né? Está pronta. E é só lavar pra você tá usando. Porque daí, ela precisa ser lavada. E não esquece de deixar 10 minutinhos de molho na água sanitária. Então, tem que ter um certo cuidado aí com as máscaras. E também, pessoal, vocês podem tá fazendo, ó, no tecido de algodão. Que essa daqui eu fiz num tecido de algodão. E também, em vez de colocar o elástico, pode tá colocando fitinhas pra amarrar. Você pode tá colocando fitas de cetim. Ou você pode colocar também uma tira de tecido pra tá amarrando, tá? Então, é isso que eu queria mostrar aí pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Não esquece de curtir e compartilhar este vídeo. E se você não é inscrito, se inscreva aí no canal. Que ainda tem muitas novidades pra você aqui neste canal. Então, é isso, pessoal. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. E aí